Fala aí pessoal, beleza? Bom pessoal, estamos mais um dia na obra e hoje eu vou mostrar para vocês o desenvolvimento da mesa Então, o que nós já fizemos aqui, hoje é dia 5 de novembro, tá? 5 de novembro, na verdade 6 de novembro E aqui estamos nós, mais um dia na obra Então aqui pessoal, nós já estamos com quase todas as paredes com 5 fiadas Vocês podem observar, ó, a alvenaria perfeita, olha para vocês verem Estamos usando pedaços de blocos serrados na maquita Olha para vocês verem aqui, ó, desse jeito, tá? A gente serra Tentemos aí fazer aquele processinho para quebrar no ferro, não deu certo, tá bom? Nós fizemos o teste aí, não deu certo E vocês podem observar também, pessoal, os nossos pilares, tá? Vai ficar, uns vai ficar com 22, a maioria é de 22 Vamos ver, isso aqui vai dar mais do que isso, quer ver? Olha para vocês verem, ó, isso aqui vai dar 23 23, 23 e meio Então é isso aí, nossos pilares, vai dar de 22 até 25, tá? Olha para vocês verem, vamos entrar aqui, ó Já está fazendo aterramento aqui, pessoal Então aqui já dá para entender certinho, né? Entrada para o quarto, entrada para o outro e o banheiro Olha para vocês verem Não foi feito o encanamento do banheiro, por quê? Porque, pessoal, aqui o baldrame está suspenso Então, embaixo do baldrame tem bloco, tá? É muito fácil quebrar o bloco, tá? Não vai precisar cavar até lá embaixo Por isso não foi feito o encanamento Também o cliente já não comprou Não deu para comprar os canos, né? Se bem que é um dinheirinho pouco Mas, infelizmente, não deu para estar comprando o cano E soltar o encanamento Então nós vamos trabalhar sim Depois nós vamos fazer o encanamento Olha para vocês verem as bonequinhas O tempo é de chuva, tá? Olha para vocês verem O tempo é de chuva, mas Vamos trabalhando aí, né? Que dá para ir mexendo Aqui, ó Vamos terminar aqui o pedacinho ali Todos os quartos já estão batidos os esquadros Deu tudo perfeito, graças a Deus, né? As colunas, os pilares Estão entrando nos seus lugares Seus devidos lugares Olha para vocês verem, ó E é isso aí Breve nós vamos encher Talvez amanhã, né? Nós vamos encher E vocês vão acompanhar aí O enchimento destes pilares Beleza? Olha as bonequinhas Nós estamos trabalhando assim, pessoal Para evitar de... De encher, né? De todo jeito é que vai encher por cima Mas quando a gente vai rebocar Geralmente fica os pedaços de bloco assim E no canto Como aqui não vai ter pilar Nesse canto O bloco trabalhado em pé Ele vai ter mais uma resistência Do que o deitado, né? Se fizer algum... Algum força Se bem que o pilar está ali pertinho Mas se fizer um esforço para baixo O pilar vai ser mais resistente Nesse mesmo jeito Vai ser feito esses dois cantos, tá? O primeiro bloco foi deitado Mas o restante daqui para cima Vai ser em pé Porque não houve pilares nesses cantos O pilar que vai estar trabalhando É só aquele E ali não vai ter pilar, né? Porque já está muito perto daquele ali Então não tem necessidade Olha para vocês verem Esse mesmo pilar ali, ó Ele está desigualou daquele ali Mas é porque isso aqui igualou com aquele, tá? E por que você não igualou aquele ali com aquele, Andrade? O vão, nós dividimos o vão, ó 3, 3 e 3 Então por isso que não está todo igual E ali já é diferente Porque teve aquele recuamento, né? Então por isso os pilares não deu para sair tudo no mesmo alinhamento Então é isso aí, pessoal Ali também, ó Já a altura da contraverga, né? Vai ficar igual daquela dali, ó Olha lá, ó Aquilo ali também foi nós que fizemos Não sei se vocês acompanhou Você sim acompanhou O processo da construção Daquele puxadinho ali, ó Do reboco para trás Foi nós O reboco foi nós também, né? Então, pessoal Olha aqui, ó Voltando para a obra Aqui você pode observar o seguinte, ó Os cantinhos ali Tudo cerrado, né? Para que o concreto entra E acasala com a parede O concreto e a parede viram um só Beleza? Por isso que nós estamos deixando os pedaços aí cortados E aqui, ó É para vir a contraverga Aqui em cima, tá? Vai vir a contraverga Por isso que está já feito o rebaixamento aqui Essas contravergas vão ser feitas As contravergas e as vergas das portas e janelas Vão ser feitas com treliças, tá? Vão ser feitas de treliça Vocês vão nos acompanhar aí Então é isso aí, pessoal O vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa seu like Comente Compartilhe com seus amigos Grande abraço E até o próximo vídeo Falou! Tchau! Tchau!